Vou colocar uma frequência aqui, então. Ok. Para todo mundo ir relaxando e agir. Desde que não tenha direitos autorais. Não, essa daqui, olha, eu vou até comentar isso, tá? Eu recebi agora, lá na live com o Matheus, que eu poderia usar uma dessas frequências aqui, porque é uma frequência nossa, realmente canalizada, para as câmaras venezianas. Mas como esse mesmo momento pede, eu vou passar aqui, olha, todo mundo que está ao vivo, conectado, respirem fundo, se permitam. É bem intenso, mas precisa de muito silêncio. Então, relaxando os seus corpos. Encontrando uma posição confortável. Porque nós vamos ir profundamente. Vamos ir longe. Acalmando as suas mentes. E trazendo a concentração para as suas respirações. E quando soltar, imagine tudo aquilo que vocês não querem mais. Mais uma vez. Respirando. Respirando. Respirando todo o amor. Toda a união. Toda a fraternidade. Felicidade, abundância. Saúde. Regeneração. Cooperação. Tudo aquilo que você deseja para você mesmo e para o todo. Solte tudo aquilo que você não quer mais. Que você não tem mais coragem. E a gente, no fim das contas, sempre sabe o que a gente não quer mais. E agora é o momento de soltar. É o momento para cada um aqui, presente. E para quem vai assistir depois. De se concentrar na essência e grandiosidade de cada um. Que somos nós mesmos. Agora, com toda a egrégora venusiana presente. E muitas outras consciências. Vão atrelando. Envolvendo. Todo o nosso campo. Envolvendo o nosso corpo. Numa esfera de luz. Rosa. Púrpura. É possível ver vocês de longe. São grandes bolhas de luz. Ao redor de todo o planeta. E desse grande campo. Que são vocês mesmos. Tubos vão subindo. Para o universo. Indo muito longe. Atravessando grandes dimensões. Elevações de frequência. Pois não existe limite. Você se conecta. A elevações. Grandiosas. Se prepara. Se prepara. Pois... É como se cada um aqui abrisse o seu baú. E a luz. E a luz. Varresse. Memórias. Que estiveram. Guardadas nesse baú. Por tanto tempo. É que chegou o momento. de revisitar tudo isso. Acolher. Olhar. Observar. Com carinho. Com carinho. Por cada história vivida até aqui. Compreendendo. Compreendendo que foi necessário. Tudo foi necessário. Pro quanto energético. Alcançado até esse momento. Mas chegou o momento de olhar. Acolher. E deixar toda essa poeira em memória. Seguir o seu caminho. Esse grande baú. Precisa estar vazio. Para que vocês. Atravessem essa porta. Pode ser estreita. Mas vocês precisam estar leves. Para vocês viverem o novo. A partir de agora. Mas vocês não imaginam. O quanto de grandioso. É. Após atravessar essa porta. Com auxílio de muitas consciências. Não temo, irmãos. Elas vão soltando. E eu posso descrever. Como que é. É como se fosse uma grande gelatina. Que está soltando. De seus corpos. Dos corpos mais sutis. Ela vai escorrendo. Primeiramente. Das suas cabeças. Liberando. Com muito respeito. E carinho. Ela vai escorrendo. Alguns aqui ainda. Existentes. E está tudo bem. Nós compreendemos. Que foram muito tempo. Atrelados a essa história. E vocês acabam se identificando. Acreditando que faziam parte de vocês. Feliz. Só que vocês são muito maiores. Então. Não precisa ter trocação. Cada um no seu tempo. Cada um na sua permissão. Essa gelatina. Vai escorrendo. Se soltando. De seus corpos. Conforme ela vai escorrendo. Seus corpos vão brilhando. E uma luz intensa. E uma luz intensa. E uma sensação de liberdade. Vai tomando conta. A mensagem do Chega. É de. Seus corpos. Não vinham a hora de. Poderem se expressar. Em quem realmente estão. E essa luz brilha. E quanto mais ela se reconhece. Mais ela consegue soltar. Todas as suas memórias. E o amor incondicional. Venusiano. Envolve. Acaricia. Os seus corpos. E o seu rosto. Trazendo a delicadeza. Pois. Honramos. Tudo o que foi vivido até aqui. Tudo o que vocês se dedicaram. Enfrentaram. Enfrentaram. E tiveram. Experienciando. Alguns. Essa grande luz. De seus corpos. Já. Mal é possível enxergar. De tanta luz. E chega a cegar. E conforme vocês vão se permitindo. Vocês começam. A consciência suprema. A consciência suprema. A consciência suprema. E é isso. Vocês vão caminhar enquanto seres humanos. Criando. Conscientes. Inteiros. Com passos firmes. Sem dúvida. Sem barreiras. Sem qualquer tipo de muro. Não existirá tempo. Um ser. Pronto. Consciencial. Alinhado e conectado. Simplesmente é. E vocês já sabem disso. Não existe espaço. Tem nenhuma dúvida. Permaneçam por mais alguns instantes. Nesse silêncio. Se concentrem apenas na frequência. Se concentrem apenas na frequência. Se concentrem apenas na frequência. tudo que foi trazido um dia por vocês é tempo de mudar tudo que foi dado como certo é tempo de errar mas não existem erros e leis quando o amor está em prática só há acertos só a benevolência e só a caridade alguns dizem que fora da caridade não há salvação mas o que é salvação? quando a caridade se torna o próprio estado do ser quando a caridade se torna o fluxo natural de toda a consciência quando a caridade se torna a própria luz em fonte e a fonte vem à terra para unir vocês como um grande fluxo de luz que preenche cada um dos vossos corpos cada uma das vossas almas e se torna o maior rio de almas que vocês já perceberam e todas essas almas recebem a infusão de luz da fonte e se tornam uma só um oceano do universo ao abrir as portas do seu coração vocês vão receber uma estrela de luz no seu peito que vem com a própria fonte abram as portas do seu coração e permitam chegar a essa nova energia os corpos de vocês estão sendo preparados para este novo momento da humanidade permitam que este novo momento seja o passo que vocês esperavam tanto para dar está aí irmãos é o que vocês esperavam na sua frente perpassem essa porta e vejam a luz do outro lado da fonte está o seu próprio coração é um movimento inverso infinito que não tem lados mas é o que vocês esperavam o fim da dualidade desfaçam todos os seus conceitos abandonem tudo que não há porque só há o amor quando se é a fonte e a própria caridade se torna vocês nesse momento abram a estrela do seu coração mergulhem no infinito no absoluto agora bem irmãos há uma mão estendida esperando por vocês do outro lado da porta mas vocês é que dão os passos escolham agora olhem essa porta cheia de luz a frente de vocês a escolha está em vocês e só há a fonte podem ir respirando profundamente trazendo toda essa força trabalhada nos corpos para esse corpo físico vão sentindo a ponta dos pés seus dedos a sua coluna seu abdômen vão girando tudo